Putaria, tá ligado? Pode, pode gostar isso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar isso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Gente, pode, pode Pode, 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 pode Ele é foda O mais brabo do Youtube é ele mesmo DJ VT22 O astro da putaria Essa é foda, viado Mas tem que ser no sigilo Mas tem que ser no sigilo Niquelizando esse Carrega ela, amassai ela Dega ela, amassai Carrega ela, amassai ela Dão maçã de pingou Putaria, tá ligado fiado Pode, pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Põe jeitinho, pode, pode Põe jeitinho, pode, pode, pode Ele é bom, pê-há Garante, olha aquela dor Põe-se na editora hoje é bom Põe-se na pedina, quebrisou no pote Põe-se na minha bala, love Like pitadalã Essa é foda, viado Amma, saca, va-ana Pes, pes Amma, saca, va-ana Está, está, está no chão Amma, saca, va-ana E que dizem que Gaia, gaia, ela amassai, ela Dega, ela amassai, gaia, gaia, ela Amassai, ela amassai, ela Dê uma soa de pingó Tchau, 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 tchau Uuuu